Na sombra da noite, vaguei pelas trevas, perdido na selva de um mundo além. Também por um povo que a morte me leva, fiquei como a selva que o tempo mochou. Porém muito triste, cansado e sem vida, retive na voz de um provador, trazendo as mensagens do amor de Jesus. As rimas falavam do reino de luz, o véu que existiu para mim acabou. As águas das pontes ao longe se levam, assim foi as trevas vertidas também. Em mim o pecado gerado por Eva, na cruz do Calvário Jesus carregou. No fim do passado são eras perdidas, me deu nova vida o bom Salvador. As lindas paisagens do céu nos conduz, porque nos remiu com seu sangue na cruz. O mal para sempre assim apagou. Nos céus do horizonte vem Jesus em breve, eu sei que me leva pra Jerusalém. A cidade santa que espero por ela, cidade mais bela que o Pai preparou. Deus muro é de chaste, ó noiva querida, és a preferida do nosso Senhor. As suas miradas é que me seduz, não haverá prantos nem dor com Jesus. Porque minhas lágrimas Deus enxugou.